Fala galera, aqui quem fala é o João Pedro Gamer trazendo mais um vídeo de Roblox E minha gente, o nome desse mapa se chama Mad Paintball Que é a guerra de tinta, então bora lá Ó, tem o time verde que é o meu e o time vermelho é o nosso inimigo A gente tem que procurar o time vermelho, é só achar com uma bolinha vermelha Tem ali ó, eu vou atirar, eu vou aqui Aqui, atirando, atirando dele E cada um tem sua vida, eu vou fugir, eu vou fugir, eu vou fugir Quer dizer, eu vou ficar no lugar seguro Esse barato já acabou O meu time ganhou, ae Ganhou meu time E bora lá, começa aqui, dizer, ah, tem um segundo aqui 5, 4, 3, 2, 1, já Todos estamos preparados Agora é só procurar os inimigos Ah, é por aqui Ah, eu vi um, eu vi um Atirar Vindo pra lá Para o ataque Aqui Matei um Eu matei, eu matei, eu matei, eu matei, eu matei Ah, cadê um? Ah, tá ali um Vou ver Ah, tudo sendo bem Me mataram Me mataram Que coisa Bora lá continuar Deixa eu ver Ah Deixa eu por aqui Vou procurar um do mal Ali 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 Tô atirando Matei um E me mataram Ai, ai Gente, lembra que eu prometi que eu ia fazer o vídeo FIFA 15 demo? Eu acho que hoje vai dar certo amanhã Ou próxima semana Aqui Ah, não Traz o time vermelho Ali Tem muito ali Tô vendo Já matei Ah Tirando deles Espera, acabou a bola E agora sim E se matei Tá acabando Ah Ai, ai Matei todos Uou Sou um matador Tem um E pra cá Eu sei Ah, me mataram Me mataram Ai, ai Para continuar No ar Onde está Hum, vou atirar daqui mesmo O time vermelho ganhou Ah O meu time perdeu Ah, já acabou o jogo todo E é só esperar o próximo Já aparecemos Oito Sete Seis Seis Quatro Três Dois Um Começou Bora lá Aqui Por aqui Não Ah, onde me vermelho Tô vendo Tô vendo um Jogador Ah Ali em cima Matamos Um Tô vendo um Tô vendo um Tô vendo um Ah, já morreu Essa morreu Ah Tem um do time vermelho E me matou bem rápido Nenhum tempo de atirar Mas bora lá continuar Tô vendo um do time vermelho Tô vendo um do time vermelho Eu acho Tô vendo um do time vermelho Time vermelho Time vermelho Me mataram Que coisa Tá atrás deles Gente, se vocês gostam de Roblox Clica no botão de gostei E ainda vocês não são inscritos no meu canal Clica no botão de inscrever Pra vocês se inscreverem Eu sou do time vermelho Agora percebi por causa da bandeira Eu vi um jogador do time vermelho Ali Pronto Ali Aê, matei Aqui Matei, matei, matei Os dois morreram ao mesmo tempo Ah Matei, matei Consegui matar Tô com o insuficiente e me mataram Ai, ai Bora lá continuar Cadê Acabar Essa mata já Bora lá, Kucinhua Espera, deixa eu ver se tá vendo o velho Ah, tá Deixa eu procurar Ali Entrou ali Matei Ali Que me mataram Que coisa Continuando Ah, deixa eu procurar onde estão É por aqui que eu sei 2x0 Para o meu time Aqui Ah é, meu time ganhou, minha gente O meu time ganhou 3x0, ó Então gente Esse foi o nosso vídeo Se gostaram, dá um like Se inscrevam Se inscrevam no meu canal Se ainda vocês não são inscritos Se vocês não são inscritos É só clicar no botão de inscrever E já E já Oi, Eduardo Tchau, tchau Tchau, tchau